Ei, por um acaso foi aqui que pediram um resumão em ordem cronológica dos spin-offs de Resident Evil? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database, eu sou a Monique Alves e hoje vai rolar um resumão dos spin-offs de Resident Evil, a cronologia completa desses spin-offs Então assim, já passa o café, já senta, confortável, porque vai vir história aí Antes da gente começar, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal se você não for um inscrito Gente, pelo amor de Deus, deixa um like nesse vídeo, porque ele deu muito trabalho Assim, muito trabalho, tá? Muito mesmo Então por favor, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com seus amigos que têm dúvidas sobre a ordem cronológica desses spin-offs, o que entra na cronologia, o que não entra Já pega o link desse vídeo e compartilha com seus amigos E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar membro A partir de R$2,99 por mês aqui do nosso canal Só que quando você ajuda o canal, você também tá ajudando o nosso site, o nosso podcast Sim, a gente tem um podcast, vai lá em residentevodatabase.com.br podcast A gente tá no Spotify, Deezer, a gente tem tudo que é lugar Já vai, assina o nosso feed na sua plataforma preferida, entendeu? Já deixa lá 5 estrelas, já classifica, deixa estrelinha pra gente e tudo mais Ou seja, quando você se torna membro do nosso canal, você apoia todo o ecossistema do Database Existem spin-offs que são canônicos, ou seja, eles complementam a cronologia de Resident Evil Existem os que não são canônicos, como o próprio Gaiden Já tem vídeo falando sobre o Gaiden aqui no canal Já falei do Gaiden inúmeras vezes aqui no canal E tem alguns spin-offs que eles podem ser canônicos Não necessariamente pelos acontecimentos ao longo do jogo Mas pelo seu conceito, tá? A gente vai detalhar isso durante o resumão Lembrando também que eu já fiz vídeos sobre a ordem cronológica Dos jogos da série principal de Resident Evil Que são aqueles jogos numerados e mais o Code Verônica, o Village, etc, tá? Então eu já fiz essa cronologia aqui no canal E se esse vídeo der bom Se vocês assistirem bastante Se vocês derem visualização A gente um dia pode fazer um vídeo bem completão Unindo o conteúdo daquele vídeo da série principal E o conteúdo desse vídeo dos spin-offs em um pacote só Só que assim, cara, vai dar muito trabalho Então assim, quem quer rir tem que fazer rir Então bora assistir esse vídeo Deixar o like, assistir o outro também E tudo mais Esse vídeo vai conter informações não só de jogos de Resident Evil Como também de outros materiais canônicos Que podem ser considerados como spin-offs da franquia Vamos começar então pelo arco de Raccoon City E a gente começa com Umbrella Chronicles O cenário Beginnings Que se passa entre os dias 23 e 24 de julho de 1998 Durante os eventos de Resident Evil Zero Então a gente controla o Wesker Indo seguir a sua missão De atrair os stars pra dentro da mansão Spencer Em seguida, ainda no Umbrella Chronicles A gente tem o cenário Nightmare Que se passa na noite do dia 24 de julho de 1998 Logo após os eventos do Resident Evil Zero E um pouco antes da chegada dos membros do Alpha Team Na mansão Spencer No cenário Nightmare A gente controla Rebecca Chambers e Richard Aiken Pelos corredores da mansão Spencer Enquanto também eles observam pela janela Uma figura que é o Sergei Vladimir Levando um saco preto No caso o Talos A arma biológica Talos E depois eles são perseguidos pela yawn Pelos corredores da mansão Até o Richard ser picado por ela Ainda no Umbrella Chronicles A gente tem mais um cenário Onde a gente controla Albert Wesker E esse é o cenário Rebirth E ele se passa na noite do dia 25 de julho de 1998 No caso na madrugada No pinzinho dos eventos do Resident Evil 1 Ou seja Wesker sai pela porta da frente da mansão Pouco antes da mansão ir pelos ares Seguimos agora pelo multiplayer Resident Evil Operation Raccoon City Que começa no dia 22 de setembro de 1998 Com a morte do Birkin E ele segue até a noite pós Resident Evil 2 Ou seja Pós fuga de Leon, Claire e Sherry Do laboratório subterrâneo de Raccoon City Todo o conceito da guerra entre a Umbrella e o governo americano No caso representado ali pelos Spec Ops Pode ser considerado canônico Porque realmente aconteceu essa treta em Raccoon City É claro que nenhum deles encontra com a Jill Nem nada do tipo Mas o conceito dessa guerra entre o Umbrella e o governo americano Pra ver quem vai ter provas pra acusar o outro Tudo isso é canônico E ainda falando em conceito de multiplayer A gente passa para o Resident Evil Resistance Que possivelmente acontece paralelamente aos testes Com o Nemesis em Raccoon City Ou seja A partir do dia 28 de setembro de 1998 O conceito dos testes da Alex Wesker Com o vírus que é ativado pelo medo Pode ser considerado canônico E ele vai se refletir no futuro Vários anos depois E agora voltando para Resident Evil The Umbrella Chronicles A gente tem o The Fourth Survivor Que é o capítulo onde a gente controla o Hank Sim, de novo Porque o Hank A gente controlou ele no mesmo capítulo Várias e várias vezes Acho que o Hank está no dia da marmota E ele se passa no dia 30 de setembro de 1998 Novamente em Resident Evil The Umbrella Chronicles A gente tem o cenário Death's Door Onde a gente controla Ada Long fugindo de Raccoon City Que se passa na madrugada do dia 1º de outubro Ou seja, do dia 30 de setembro Para o dia 1º de outubro Antes do amanhecer do dia 1º de outubro Lembrando que ela foge no último helicóptero Que sai de Raccoon City E é nesse capítulo que ela ganha a arma de gancho dela Que é a Grapple Gun Quando ela se encontra com seu contato no Apple Wing Na verdade ela tentou se encontrar com ele Porque ele já estava morto E aí quando ela provou que ela ainda era útil para o Wesker O Wesker deu essa arma de gancho para ela Para que ela pudesse fugir no último helicóptero Que sairia de Raccoon City E que é pilotado por Sergei Vladimir E possivelmente está carregando Além do banco de dados da Umbrella Também está carregando um senhorzinho Que acredita-se ser Oswald e Spencer E não tem como não falar de Resident Evil Outbreak Bom, o Resident Evil Outbreak Ele se passa entre os dias 25 de setembro Até o dia 1º de outubro de 1998 Então ele se passa antes e depois dos eventos Do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3 Cada capítulo tem a sua data de acontecimento E alguns deles às vezes também não ficam exatamente claros Quando eles se passam Então por isso que é melhor a gente englobar Nessa janela de tempo Entre os dias 25 de setembro Até o dia 1º de outubro E a mesma coisa vale para Resident Evil Outbreak File 2 Que também tem os seus eventos Entre os dias 25 de setembro A 1º de outubro de 1998 Então antes e depois dos eventos De Resident Evil 2 e Resident Evil 3 E agora a gente vai passar para os eventos Pós-Raccoon City Porque depois que o Raccoon City explodiu Muitas águas rolaram nessa história Resident Evil Survivor se passa em 24 de novembro de 1998 Foi o primeiro evento pós-Raccoon City E a gente controla o personagem Arc Thompson Que é um detetive Na ilha China Ele foi até lá amando a pedido Do seu amigo Leon S. Kennedy Para investigar essa ilha controlada pela Umbrella No final de dezembro de 1998 Claire invadiu a base da ilha Rockford E foi capturada pela Umbrella Aí ela conheceu Steve E os dois se uniram para fugir da ilha Lembra? Certo Bom, o shooter Resident Evil Survivor 2 É como uma espécie de pesadelo da Claire Enquanto ela e o Steve estão dentro daquele avião Onde eles fugiram de Rockford E depois eles vão parar na Antártida Eu prefiro não entrar no quesito fazer sentido De algumas coisas aqui Para não me alongar demais Então se um dia vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo separado Só sobre isso, tá? Em seguida a gente tem os eventos de flashbacks Da série de animação Resident Evil No escuro absoluto Que se passam no ano 2000 E aí a gente tem um vislumbre Da guerra civil de Penamistan Ou seja, do Penamistão O exército americano despacha duas unidades Entre elas os cães ferozes Ou os Mad Dogs Liderada pelo Jason Já o soldado John C Ele é resgatado pelos Mad Dogs Após a queda do helicóptero e levado a um esconderijo Onde acontece um repentino ataque zumbi E enquanto isso os rebeldes comemoram A morte dos soldados americanos Mas pouco depois eles também são atacados por zumbis Próximo evento que a gente tem É de Resident Evil The Dark Side Chronicles A Operação Javier Ou Operation Javier Que se passa em 2002 E é quando Leon e Krauser se conhecem E eles trabalham juntos ali Pra tentar apreender Um Lorde das Drogas Na América Central Mas eles acabam encontrando A filha dele E se unem com Manuela Hidalgo Que inclusive ajuda na luta Contra o seu próprio pai E é nesse mesmo capítulo também Que o Krauser acaba ferindo seu braço Por causa disso Ele vai ser exonerado do governo americano E ele procura Albert Wesker Para se aliar Porque ele ficou realmente muito deslumbrado Com o poder das armas biológicas Próximos eventos acontecem em Resident Evil The Dark End Que se passa provavelmente no final de setembro de 2002 Quando o Morpheus Duval Para tentar retalhar Se vingar da Umbrella Por ter sido usado como bode expiatório Pela destruição de Raccoon City Ele rouba amostras De um vírus experimental da Umbrella E sequestra o navio Spencer Rain E lá ele acaba se infectando com esse vírus E ele se transforma em uma espécie de tyrant Bruce McGivern Que é um agente americano Junto com a agente chinesa Fong Lin Don Cabo do Morpheus Nosso próximo evento nessa lista É de um mangá chamado Prelude to the Fall Que se passa em fevereiro de 2003 Jill Valentine e Chris Redfield Seguem para um vilarejo no Cáucaso, na Rússia E tomam conhecimento da usina abandonada Que serve de fachada Para a produção em massa de armas biológicas Conduzida pela Umbrella Mais especificamente por Sergei Vladimir E os eventos desse mangá Servem de prelúdio para Mais um capítulo de Umbrella Chronicles Que é o Umbrella Zand Que se passa no dia 18 de fevereiro de 2003 E retrata o fim da Umbrella Porque assim caiu a sua última resistência Que era o seu último complexo Onde também estava, além do Talos Que era a arma biológica mais poderosa Sendo administrada ali pelo Sergei Vladimir Também estava o banco de dados da Umbrella E esse banco de dados da Umbrella O UMF-013 É copiado por Albert Wesker No capítulo Dark Legacy Que também se passa no dia 18 de fevereiro de 2003 Ou seja, paralelamente aos eventos da Umbrella Zand Quando, na verdade, quem deu fim na Umbrella Foi o Wesker Quando ele acabou com todas as informações Que a Umbrella tinha armazenadas no seu banco de dados Vamos agora para Resident Evil Revelations Os seus flashbacks em Terragrigia Acontecem em 2004 Enquanto que o tempo presente do game Se passa em 2005 Nos navios Queen Zenobia Queen Semiramis E Queen Daido Também é nesse jogo que a gente vê Como a BSA é estabelecida Como uma grande organização anti-bioterrorismo Com o fim da FBC Quando o seu CEO O seu presidente O seu diretor Morgan Lansdale É preso E a FBC é dissolvida O próximo evento É do filme de animação Resident Evil Degeneração Que se passa em outubro de 2005 Quando integrantes da ONG Terra Save E vários civis Causam tumulto na frente do aeroporto Da cidade de Harvardville Na espera do senador Ron Davis Para protestar contra o projeto Liberado pelo Davis Para a construção de um complexo de pesquisas Da empresa Will Pharma na cidade Claire, que é uma dessas manifestantes Ela desembarca em Harvardville Para se encontrar com uma das ativistas E colega de ONG Da qual ela faz parte Que é a Terra Save Mas acontece um ataque terrorista Dentro do aeroporto A Claire fica presa ali dentro E nessa mesma data Chega o agente do governo americano Leon S. Kennedy Na cidade de Harvardville Para conter o desastre Que aconteceu no aeroporto Nosso próximo acontecimento É novamente da série de animação Resident Evil No Escuro Absoluto Agora falando sobre o seu tempo presente Que se passa em 2006 Nesse ano acontece um ataque aos servidores da Casa Branca O Leon é convocado para uma investigação Acontece o surto zumbi na Casa Branca Leon, Jason e Shen May são enviados a Xangai Claire descobre a conspiração envolvendo o agora secretário de segurança Wilson e os Mad Dogs E o Leon mata o Jason Transformado em monstro Nosso próximo acontecimento acontece Numa peça teatral Chamada Biohazard The Stage Que aconteceu no Japão E sim, gente Ela é canônica E se passa no dia 12 de agosto de 2010 Em uma universidade na Austrália Onde Rebecca Chambers Atualmente trabalha como professora substituta Um acontecimento bioterrorista Acaba exigindo a presença dos membros da BSAA Chris Redfield e Piers Nevins Que se unem a Rebecca Para descobrir a verdade por trás dos eventos Ficou curioso para saber mais sobre Biohazard The Stage? Bom, eu resolvo o seu problema então Porque a gente tem um resumão de Biohazard The Stage No Resident Evil Database.com E eu vou deixar linkado aqui para você Para você ler esse resumão Em 2011, a gente tem dois acontecimentos muito importantes Começando pelos eventos de mais um filme de animação Que é o Resident Evil Condenação Cujos eventos se passam em fevereiro de 2011 E relatam os acontecimentos na República Eslava Oriental Leon é forçado a interromper suas férias Para agir em uma guerra civil na República Comandada por uma mulher muito poderosa Chamada Svetlana Belikova Pouco depois ele recebe ordens De retornar aos Estados Unidos Alegando que o governo local Não queria intervenção externa nos seus assuntos Mas o Leon se recusa a voltar E continua sua investigação E adivinha quem ele encontra por lá? Ada Wong Sim, ela se envolve nesses acontecimentos E ainda se passa por membro da BSAA Para a presidente Belikova Em seguida temos os eventos De Resident Evil Revelations 2 Onde agentes da Terra Save Entre eles Claire Redfield e Moira Burton Sim, a filha de Barry Burton São raptados durante um coquetel da ONG Os sequestrados são levados a uma ilha abandonada E recebem braceletes de monitoramento E a gente descobre que na verdade Quem estava por trás desses eventos Era ninguém menos do que Alex Wesker E a gente teve finalmente a conclusão Do T-Fobos Que é o vírus que é ativado pelo medo Lembra que a gente falou lá atrás No Resident Evil Resistance? Pois é, os testes supostamente começaram em Raccoon City Em 2012 a gente tem os eventos De um mangá, sim Um mangá canônico chamado Marhawa Desire E são os acontecimentos em uma escola Uma escola asiática chamada Escola Marhawa Esse mangá é um prelúdio para os eventos De Resident Evil 6 Porque a gente tem os primeiros testes De Carla Radames com o C-Virus Então é a partir desses testes Que ela consegue criar a primeira Lepotitsa Através de contínuos experimentos Com a amostra tirada da cobaia C-16 A estudante Nanan Yoshihara Dessa escola Marhawa Quem lida com a situação no colégio Marhawa Quando acontece um grande surto de zumbis São os agentes da BSA Chris Redfield, Pierce Nivens e Mara Beji E eu nem sei se pronuncia assim o nome dela Tá gente, então é isso aí Em 2014 a gente também tem dois eventos Bem importantes O primeiro sendo de mais um filme de animação Resident Evil A Vingança Onde o terrorista Glenn Arias Arquiteta o sequestro da então pesquisadora Da Universidade de Chicago Rebecca Chambers Em um ataque bioterrorista em Nova York Usando o A-Virus Ou Animality Virus Esse vírus contém traço dos parasitas Las Plagas Então Chris Redfield e Leon S. Kennedy Se unem para solucionar o caso Nesse mesmo ano Apesar de não estar 100% confirmado A gente tem os eventos de um mangá Chamado Resident Evil Heavenly Island Sim, um mangá canônico Mais um mangá canônico Claire Redfield, membro da Terra Save Convoca a BSA para lidar com um surto de zumbis Na ilha Sonido de Tortuga Durante as filmagens de um reality show Chamado Idol Survival Descobre-se que o local possui um laboratório da Umbrella Onde o projeto Kodoku Era pesquisado pelo cientista Dirk Miller E outrora foi pesquisado por Alex Wesker Em 2015 temos os acontecimentos de mais uma animação Resident Evil Death Island Ou Ilha da Morte em português É quase como um Vingadores da franquia Porque reúne Chris, Jill, Leon, Claire e Rebecca Na investigação de pessoas sendo infectadas Depois de visitarem a Ilha de Alcatraz em São Francisco Eles logo descobrem que o culpado É um ex-soldado da Umbrella Chamado Dillon, fazendo uso de biodrones para infectar pessoas Como a variante do T-Virus E vamos mais uma vez falar sobre conceito de multiplayer Que pode ou não ser considerado canônico Mas o seu conceito muito possivelmente o é E estamos falando de Umbrella Corps Lembrando que a Umbrella se reergueu em 2007 Quando ela fez um acordo com o governo americano Para agora ajudar contra o bioterrorismo Em vez de ser uma empresa que faz pesquisas de armas biológicas De acordo com os produtores de Umbrella Corps Em algumas entrevistas da época Os eventos se passam depois de Resident Evil 6 Mais precisamente em 2015 Em 2017 A demo Beginning Hour de Resident Evil 7 Ela é um prelúdio para os acontecimentos do game Assim como em 2021 Acredita-se que a demo Maiden Seja um prelúdio para os eventos de Resident Evil Village Bom, é isso Foi bastante coisa Eu avisei que esse vídeo ia ser longo Eu falei que você passou o café Você passou o café? Você sentou confortável? Eu falei que vinha história por aí Agora eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo Então comenta bastante aqui embaixo E também comenta se você ficou com alguma dúvida Quem sabe a gente não faz um vídeo também Respondendo essas dúvidas de vocês Eu vou ficando por aqui Um beijo para todo mundo Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto